Fala galera do canal pirado por peixe beleza filmando mais ou menos aqui minhas carpa aqui ó grandona lá embaixo lá tô jogando umas minhocas para elas aí é só que ela tá um pouco turva água agora por causa da do problema do digamos assim que eu lavei um zupor ali que tinha areia mas tá já tá bem melhor olha o tamanho que tá minhas carpas agora tão bem grandona elas já passaram de 30 centímetros cada uma tem elas desde pequenininha e desde ali vindo aí e resolvi fazer agora o vídeo eu joguei a minhoca aí ó e para elas lá eita beleza galera qualquer dia que tiver mais limpo aí dá para mostrar melhor beleza gostou deixa o like se inscreve no canal ativa sininho na notificação de todas beleza galera fica todo mundo com deus tchau tchau beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?